Fala aí rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Na gameplayzinha de hoje, senhoras e senhores, estamos aí de Mastery na Jungle. E detalhe, finalmente vamos lançar uma gameplayzinha de hobby pro campeão. Hobby pra quem não sabe, Hail of Blades, a famosa chuba de lâminas. Runa cujo qual, pessoal, a galera tá começando a utilizar, parece que como padrão. A princípio, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, essa é a única winrate positiva em relação à runa que o Mastery está tendo, rapaziada, e parece que finalmente o campeão está encontrando um norte pra seguir sem a sua runinha e ritmo fatal. Vou tentar lançar, muito obrigado, vou tentar lançar a gameplayzinha pra vocês hoje então, de hobby. O meu brother Caio, há dois, três dias atrás. Caio, pra quem não sabe, um inscrito aqui do canal, pô, super brotherzão, já gravou vídeo aqui comigo, os cacete. Nas antigas, jogando Earth, jogando ranked, jogando, rapaz, criando conteúdo. A gente já gravou coisa de, mano, de tudo. Atualmente, na linha temporal em que eu gravo esse vídeo, ele, há três dias atrás, na real, ele falou que eu era pra fazer, testar a chuva de lâminas. Ele falou que de todas as runas é a que ele tá utilizando, falou que é a que ele tá curtindo mais. E detalhe, ele atualmente, agora sim, na linha temporal que eu tô gravando o vídeo, ele pegou o top 1 Mastery BR, se eu não me engano, o top 2 ou o top 3 do mundo, cara. Inclusive, os demais Mastery estão também utilizando chuva de lâminas como runa principal. Não só ele, como tem uns outros caras aqui no Brasil e lá fora também, que começaram a ter uma win rate positiva jogando de Mastery e a runa que tá, como eu disse, né, trazendo essa win rate positiva, a maior parte desses jogos. A runa que tá se sobressaindo é a chuva de lâminas. Aí eu pergunto pra vocês o porquê. No caso do Conqueror, eu sei bem o porquê. Porque o Conqueror, ele é muito difícil destacar. Late game, com certeza, ele é muito melhor do que Rob, muito melhor do que pressionar ataque. O problema é que, pô, chegar lá, velho, você joga muito sem runa no começo, sem dano, sem potencial de troca. Você joga, sei lá, muito passivinho. E Mastery é um boneco que se tomar Stomp já era. Você não tem muito o que fazer. Você não volta tão fácil pro jogo. Aí, tipo, em contra-resposta, chuva de lâminas é a melhor runa pra você fazer uma troca curta. Se você for fazer crítico, chuva de lâminas, dispensa os comentários. Se você for fazer um hit, que é o que o pessoal tá fazendo, parece... Aí eu ainda não fiz. Parece... Opa, ele tá atrasado. Parece que chuva de lâminas coma muito bem. E aí, bro, vai ficar voando aí? Como é que é a parada? Vai ficar voando aí? Como é que é a parada, amigo? Você vai batendo, amigo. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu abandonei o cara. Tá, foi por um bem maior, mano. Ele não morreu e eu matei o cara. Eu sabia que eu conseguiria matar essa Zyra aqui, velho. Tinha que tentar, mano. Tinha que tentar. Rapaziada! Hail of Blades! Em sua eficiência máxima, ladies and gentlemen. Maneiro, hein, cara? Maneiro, maneiro. Esse tipo de play aqui, cara, é um ótimo exemplo. Beleza? Eu tava queimando. Esse tipo de play aqui, rapaziada, é um ótimo exemplo de demonstração pra hobby, cara. Vocês podem notar aqui que eu já dei 9 hits ao total. É isso? Não, 9 foi o total. Eu saquei ela 3 vezes, mas eu tô com uma taxa de acerto de 75. Porque eu estaquei e não continuei batendo ali no cara que morreu, que eu acabei de matar, que eu não matei. Na verdade, eu esqueci quem que era já. Mas, enfim, é praticamente pra isso que serve a hobby. Pra você fazer, forçar as trocas mesmo no começo de jogo. Porque você tem potencial em relação ao Conqueror. Você consegue, porra, voltar bastante dano e tal. 3 hits rapidão. Lembrando, essa runa ela foi buffada. Ela tá dando 110% de attack speed nos primeiros 3 hits, rapaziada. 110%? Porra, é um número, né? É mais do que o dobro do seu attack speed base. Maneiro, maneiro. Só que aí, velho, como eu tava falando, late game, se você fizer rei com kraken, é isso? Ou é rei com guinço? Rei com kraken, guinço, não sei. Eu acho que é guinço com kraken. O Caio falou isso. Isso é o que eu vou tentar descobrir aqui, na real. Ele disse que você dá muito dano, cara. Eu acho que é rei com kraken, na real. Putz, agora eu não sei. Se for com guinço, num resumo, você estaca guinço muito rápido. Porque você já começa dando 3 hits rapidão. E a guinço você estaca com 4. Logo, fica OP. Fica maneiro. Tem um cara vindo aqui ou saiu por causa do... Saiu por causa do Atrox. Enfim, você dá muito dano. A questão é você jogar sem runa depois. Tá ligado? Sem daninha adicional e... E coisas do tipo, rapaziada. Mas não tem problema. Porque a sua intenção vai ser explodir o primeiro alvo igual e, enfim, seguir a play depois. Como conseguir, certo? Pressiona o ataque, cara. Ele te dá uma situação melhor. Em troca longa. Em relação a chuva de lâminas. Cara, resumo. Chuva de lâminas. Troca curta. PvP. 1v1. Melhor runa que tem. Pressiona o ataque. Ela é o meio termo. Entre Conqueror. E o meio termo entre chuva de lâminas. Ela é menos eficiente do que chuva de lâminas. Pro começo de jogo. Pra troca. Só que uma troca contra 2, 3, 4 caras que você vai estar estacado, ela é melhor. Só que o Conqueror é muito melhor do que ela. Pra... Enfim, trocas com 2, 3, 4 caras. Um hitzinho a mais que eu dava. Matava o cara. Um hitzinho a mais que eu dava, cara. Putz, pior que esse hit era o... Era o flash do 7 também, né, cara? Mandar o My Bad aqui. Apesar do erro não ter exatamente sido meu, eu tinha que ter jogado melhor aqui também. Se ele tivesse tacado esse flash hit, aí eu teria matado. Ele não tacou, não matamos. Só que eu poderia ter jogado melhor, né? Por isso que eu mandei o My Bad ali pra ele também. Mas enfim, então deu pra entender, né? Num resumozão. Chuva de lâminas. Melhor runa pra trocação. V1. Pressiona o ataque. Já é melhor do que chuva de lâminas. Pra trocação contra 2, 3 caras. Porque você está que fica overpower. Só que não é forte como Conqueror pra trocas longas. Num resumão. É mais ou menos isso, rapaziada. Olha lá, ele falou uma coisa assim. Eu trolei ali também. Olha o cara dando fake ward, brother! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom, é isso. É isso, é isso, é isso. Gostei da põe do cara, tá? Eu acho que não precisava. Mas talvez precisava também, né? Mas deu pra ver como é que funciona ali a questão da hobbyzinha, né? Você chega a dar 3 hits rapidão e faz a festa, rapaziada. Eu, nesse caso aqui, uma pessoa na sua equipe está o sol, então você pode se render. Cara, por quê? Quem que está? Meu Deus. É o meu mid laner. Mas ele está level 7, cara. E ele já voltou? Ah, ele foi dar um cagão, porra. Ah, tá tranquilo. O cara foi dar um cagãozinho ali, de boa. Quem nunca, né, velho? Quem nunca, mano? Deu aquele cagão, cara. Quem nunca deu aquele cagão no meio da partida? Que ataque a primeira pedra. Não é o meu caso. Beleza, né, cara? Pô, essa zera aqui é maneira, tá? Bonita ela, velho. Gostei da skin. Bom, como eu estou de hobby, rapaziada, e não estou contra tanque, maneiro falar isso, eu estou utilizando o Krakenzão de primeiro, tá? Eu ainda acho o Redestruído muito melhor. Só que como não tem tanque do outro lado e eu estou de hobby, eu vou fazer Kraken mesmo. Já fiz, né? Se tiver um tanquezinho, se tivesse um tanquezinho lá, eu já faria Redestruído e foda-se. Mas o Kraken logo na sequência também. Eu ainda estou em dúvida se a build, tipo, o melhor start seria a Kraken Rei. Perdão, Rei Kraken para ter mais dano ou Rei Guinso? Eu acho que se for tanque, Rei Guinso é mais eficiente, não? É o que eu estou pensando, cara. Será que eu roubo? Moleque. Caralho, moleque! Rail of Blades em sua eficiência máxima, ladies and gentlemen. Esses caras me viram? Não. Moleque, eu taquei um Flash Smite ali que o cara não entendeu absolutamente nada. Vocês viram que o tempo de resposta também, cara, para jogar contra a hobby, no meu caso aqui, né? Você tem Kraken. Mano, eu dei um porradão de 121 de dano adicional. É muito rápido, cara. É muito rápido. As plays, cara, elas são... As plays curtas, no caso. Elas têm uma eficiência muito boa. Tipo ali, ó, se eu conseguisse chegar ali, meter um Qzão no cara, seria God, velho. Porque aí a Hew ativa e eu já mato ele insta. Ou por eu já ter 140 de AD, eu mato ele direto do meu Q. Worth, rapaziada, worth. E um Atrox eu mato? Hum... E um Atrox, rapaziada, a gente mata? Acho que não, né? Engraçado que o Caim não tá aqui, velho. Vou falar nada, mano. Na moral. Não vou falar nada. Apenas digo que eu mereci, tá? Não puxei o negócio pra dentro da moita no começo. Fiz palhaçada. Mereci, rapaziada. Mereci, mereci. E aí, amigão, tudo bom? É, cara, não tem como, velho. Se você não tacar tua skill, eu não taco também. Eu vou chegar te dando três tapão ali na tua cabeça, filho. Cachorro de lâminas. E tu não vai entender absolutamente nada, brother. Quanto de dano tá dando? 273, é isso? Porra, vai tomar no cu, cara. Na moral mesmo, irmão. Vai tomar no meio do teu cu, cara. Porra, bicho chato do caralho, velho. Olha isso, cara. Cara, simplesmente vem, esmai, teu bagulho e vai embora, cara. Maluco. Que cara de pau, hein, velho. Que cara de pau. Se ele fizesse com pelo menos dois bichinhos, eu entenderia, cara. Mas não, ele só faz com um. No final, eu pego cinco igual e a gente vai ter o bônus lá. Senhoras e senhores. Recebam o famoso fragolino do CTA 1. Mais uma vez, presente em vossas vidas. Perfeito, hein, cara. Perfeito. Bom, essa gameplay aqui, ela foi um ótimo exemplo de hobby, né, cara? Porque, pô, eu comecei muito forte. Eu comecei dois ou três barra zero lá naquela... Naquela play do bot. Tudo deu certo e aí, mano, você só anda pra frente, né? Óbvio que contra tanque, rapaziada. O buraco é um pouco mais embaixo, né? Jogar de hobby. Mas dá também. Dá, né? Na medida do possível. Uma coisa que, hoje em dia, você não precisa mais fazer é grevas. Não necessariamente, tá? Se você quiser fazer, eu acho que nada vai te impedir, como vai ser o meu caso aqui. Pera aí. Compro grevas primeiro, compro isso, compro isso. Beleza, assim é melhor. Nada vai te impedir de fazer grevas. Só que, hoje em dia, como os itens base, eles estão te dando mais atributos, mais attacks feed e tal. E hoje você não tem mais o ítimo fatal pra quebrar os 2.50. Você só chega a 2.50. O inscrito até comentou isso aí num vídeo recente. Então, não necessariamente você precisa mais da grevas, cara. Porque, muitas vezes, dependendo da build que você for fazer, lógico, você já vai chegar nos 2.50 ou muito perto disso. E aí, a eficiência da sua bota, ela vai ser praticamente jogada fora. E aí, migo? Rapaz, se essa weave não chegava, eu te dar e varia aqui, hein, irmão? Mas, beleza, moleque. Quente, tá? Quente, quente, quente. Quente, quente, quente. Olha o Nubia ali do lado. Eita, coisa boa. Bom, o Atroxão tá de céu dividido. Se ele tentasse trocar dano comigo ali, ele possivelmente viria a falecer. Acredito eu. Acho que nem compensa tentar esperar o Atrox aqui. Ou compensa. Outra coisa que dá pra fazer aqui, ó, nesse caso, é tentar dar um porradão no Atrox antes dele chegar na lane. Só, tipo, os três hits mesmo da hobby. Se eu tivesse com o rei... Olha lá. Olha a vida que eu deixo, cara. Se eu tivesse com o rei, rapaz, o resultado seria muito melhor. Mas uma coisa que você pode fazer com o hobby também é isso. Ah, o cara vai voltar pra lane e tal. Nesse caso, né? Ele é um... Não é que ele é um tanque, mas ele é um cara que eu não consigo matar. Meu Deus do céu, cara. Eu tô traumatizado. Vai vir o cara aqui esmaitando e roubando meu bicho, cara. Ai, meu Deus, velho. Vai acontecer isso. Mas, enfim, uma coisa que você pode fazer é isso, cara. É chegar ali rapidão, dar três tapas no maluco, deixar o cara doido. E deixar o teu top laner ou bot lane, enfim, levar a torre. Porque o cara vai ser obrigado a ficar na T2 ou até mesmo resetar novamente, cara. Então fica uma ideia. E outra coisa que é muito forte você fazer com o hobby também é pick-off, né? Principalmente pick-off, cara. O que você conseguir, parabéns pra esse B patético, inclusive. Mas você pode dar muito pick-off, cara. Invadir o cara na jungle, esperar o povo da bot lane aqui ou aqui dentro. Porque essa runa, ela te ajuda demais nisso, brother. Boa, caizão. Tancou uma wardzinha. Legal. Você tá vindo pra cá, amigo? Ui. Não consigo jogar isso fora. Ui. O Daninho como entra? O Daninho como entra? Na moral, que coisinha linda, hein? Que coisinha linda. E o maneiro é que finalmente o set solou a Trox também, rapaziada. Oh, nice, brother. Nossa movimentação no top não foi à toa, rapaziada. Já que a primeira partida foi super curta, rapaziada. Bora lançar aquele formatinho que alguns amam aqui no canal. Que é o formato de dois vídeos. Ou melhor, de duas gameplays em um único vídeo. Se curtirem, rapaziada, gameplayzinha, por favor. Não se esqueça do like, que isso faz muita diferença. Principalmente, nesse tipo de vídeo aqui. Onde eu praticamente posto dois joguinhos em um. Se o primeiro foi curto demais. Inclusive, esse vídeo vai cair como uma luva. Essa segunda partida aqui vai cair como uma luva. O que o meu chaco top está fazendo, brother? Ele vai roubar o bagulho e vai dar TP no top com o head. Caralho, o cara é um gênio, irmão. O cara é simplesmente um gênio, irmão. Que isso, cara. Pensei que ele estava trolando lá, então não ia se matar para o head. Mas as caixinhas tancam, né? Mas enfim, esse vídeo vai cair como uma luva. Porque vai ter os dois formatos, pessoal. Falei para vocês na primeira partida. Que se eu caísse contra um campeão tanque ou qualquer coisa do tipo. Eu faria re-destruído de primeiro, mesmo com o hobby, né? Que é onde, supostamente, o crack é muito bom. Porque, enfim, proca 3 hits rapidão e você aproveita bastante da runa. Nesse caso, não é exatamente um tanque. Ótimo reset. Não é exatamente um tanque que eu estou enfrentando, mas é um Warwick, rapaziada. Onde o re-destruído vai ter o seu valor. Então, meus queridos. Nós vamos fazer re-destruído nesse jogo. Detalhe, eu estou contra um Kayn de novo. Dessa vez o Kayn está de Ghost Smite. É um Kayn diferente do anterior. Ele estava de Flash, né? O da outra partida. E dessa vez tem um Warwickão top, velho. Pegado, hein, mano? Pegado. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue aprontar com a rapaziada aqui também, velho. Eu queria... Vocês notam que eu estou bastante de olho naquele top, né? Porque o Shaco está de Red, cara. Eu queria tentar dar uma moral para ele, velho. Porque isso que ele fez ajuda bastante o Jungle. Tá ligado? Bastante mesmo, ó. Opa! Opa, opa, opa! Nossa, cara. Mas aí o meu midi precisa de ajuda. Aí eu tenho que escolher quem que eu vou gankar, né? Se vai ser o midi ou se vai ser o... O top. Boa, mano. Troca contra o Mastery de Hobb mesmo, irmão. Troca, troca, troca. Pior que tem Ward aqui, não tem, não? Ah, isso aqui não vai dar em nada no final. Ou será que dava? Dava não. Beleza, então. Ótimo reset. Parabéns. Vamos resetando, rapaziada. Vamos resetando. Tá lindo de se ver. Coisa boa, coisa fácil. Prática. Ih, rapaz, você ia dar muito sem querer. Bom, meu Zed vai querer puxar isso aqui, né? Então eu vou simplesmente ajudar o brother. Isso aí, Catarina. Isso aí, Catarina. Isso aí. Fica dançando aí comigo tendo hobby, irmão. Fica dançando aí no... Na rotinha, meu querido. Fica dançando aí. Alvo isolado, pessoal. A melhor coisa que tem é isso aí, tá? De hobby, meu irmão. Você caga na cabeça do maluco, brother. Você caga na cabeça do maluco. Pior que eu vou por dentro da jungle do cara? E vou tentar ir lá pro bot ainda, mano. Nossa, poderia, por favor, deixar eu matar tua bot lane aqui, cara? Na moral? Não posso fazer nada, né? Meu Deus. Ah, eu mintei. Quer dizer, eu me matei, né? Ai, cara, porra, mas esse Ignite Lux foi muito bom também, cara. A ideia era eu tacar o W pra tankar o dano, cara. Só que a Lux tacou o Ignite e ele corta o tanque do meu W, cara. Ele tira totalmente a cura, véi. Caralho, mas ela jogou muito bem, mano. Puta merda, cara. Esse Ignite ali acabou com a minha play. Porque eu tancava o dano do cara, recuperava a vida e virava pra matar o cara. E se pá, matava a Lux também, né? Porque ela tava sem mana. Pô, que tristeza, hein, cara? O cara jogou bem ali. Não tem o que dizer, não. Ok. O Auricão tentou a play ali em cima. Acabou não dando certo, mas... Enfim. Também não deu errado, né? Porque ele não morreu. Beleza. Eu queria ter ajudado esse Shaq aqui no começo ali, cara. Ele tendo tirado o Head do Caim ajuda bastante o Jungle. Me deu o PATH do Caim e tal. Como vocês viram, a gente conseguiu matar o Caim lá em cima também. Porque eu sabia que ele ia pegar o Aronga de cima. Então só fiquei parado ali esperando. Mas enfim, acabou não dando certo. Ixi, Maria. O cara tá aqui no Inspir já lá em cima. Ai, meu Deus, rapaziada. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou ter um top lane de pressão, né? Então se pá, tentar pegar essas larvas aqui, seja... Seja bom, cara. Porque ele deve resetar agora. Bom, esse pelo menos é o... É o achismo, né? Vamos ver se não vai ter um Caim aqui já. Não tem. Inclusive, talvez o Caim tá lá embaixo. A Lux subiu... Subiu ali, ó. Eu acho que ele tá lá, galera. Não, ele não tá. Vixe, brother. Mas a minha leitura tá correta lá. O cara pelo menos deu... Deu B ali em cima. A gente já aproveita então. Não tem... Pressão nesse lado. Quanto ao top lane, ele já pega esse objetivo logo. Porque depois... Se der merda... A gente pelo menos tá... Tá de boa. E o cara saiu vivo ali ainda. Rapaz. Brinca demais, cara. Brinca demais. Olha o vídeo que o Caizão saiu, velho. Nai, 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 nai. Tá difícil essa, hein? Rapaz. As plays estão azedando. Mas pode ser até bom, né? Porque no outro jogo... Primeira partida, tudo deu certo, né? Talvez a gente vai ter um... Não é contexto que fala. Como é que fala? Putz. Eu nem sei o que eu quero dizer, cara. A gente vai ter algo diferente aqui. O contrário. Não é contexto que fala. É uma palavra mais ou menos do tipo. Uma contralinha? Não sei, rapaziada. Eu realmente não sei. Não sei o que eu quero dizer. Essa é a true. Caralho. O... O Chaco mandou o bait do século. Ele fez isso só pra pegar a vida e daivar o cara, né? Bem provável, na real. Mano. Eu... Desculpa, Chaco. Me perdoe, amigo. Eu não vou ir te ajudar agora. E ele não vai matar o cara por causa do Edoarick. Isso é muito broken, hein? Caralho, irmão. O Edoarick tá dançando com o meu Chaco, irmão. Dançando. E que bom que eu não fui lá pra cima. Porque eu não teria nem... Nem chego a tempo ali também, cara. Cara, esse Zed tá sem Ignite. Ele tá de TP e ele tá sem ult. Ele não consegue matar esse Edoarick, velho. É impossível, meu amigo. Impossível matar o Edoarick, cara. Impossível. Esse cara tá consolidado no jogo. Opa. Tem um carinha aqui dentro. Robizinha nele, rapaziada. Robizinha nele, rapaziada. Será se dá? Perouqueci, perouquenou. Ok. Ok, ok, ok. Robizinha nele aqui também. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Resetizão. Coisa linda, coisa bela. Bom dano, eu diria. Vem cá, amigo. Aproveitando que tu tá aqui, né? Aproveitando, irmão. Aproveitando que tu tava ali, né? Já vai de beise aí também, paizão. Já vai de beise tu também. Olha o que eu falo pra vocês da Rob, rapaziada. Ela é muito boa pra criar jogada, cara. Essas jogadinhas assim, besta. Que os caras não esperam, filho. Moleque, Rob é uma máquina mortífera. E esse cara vai ser daivado de novo. Este cara será daivado de novo. Mano, uma hora ele mata o cara. Ih, morreu. É difícil assim, hein, cara? Difícil assim, mano. Tipo assim, quando eu não quero ajudar ele, ele morre. E quando eu quero ir lá, ele morre também. Então, irmão. Vai te arrombar, vai. Na moral mesmo. Vai te arrombar, vai. Na moral, fica 0,50 aí. Depois eu... Eu tentaria me virar. Não sei nem como contra aquele Warwick, cara. É isso, rapaziada. Em poucas palavras. Ui. Ui, ui, ui. Não tem jungle aqui. Não tem jungle não, perdão. Não tem um Kain ali. Nossa! Ela utilizou o bagulho dela. Não posso acreditar nisso. Que coisa linda, véi. Muito bom, cara. Muito bom, amigo. Muito bom. Se tivesse pego o Snare, ela teria saído vivo, né? A questão é que não pegou. Essa é a parada. Beleza. Eu vou ter hobby pra play. A questão... Nossa, não podia ter esmaitado, né? A questão é que o meu DIN não parece que vai querer vir ajudar. Vai vir a Catarina e um Kainzão aqui. Se for, eu vou ter que flashar pra ir embora. Se fode, maluco. Aí, não. Na moral, cara. Na moral. Rob é realmente muito gostoso, né? Não, é sério. Não, não. Na moral, na moral. Rob realmente é muito gostoso com o rei também, cara. Pô, você bate demais com o rei destruído, velho. Na play. Que bagulho bizarro. Tem uma caixa vindo aqui? Não. Deu a volta. Olha a Robzinha. Meeeeee! Olha a Robzinha. Aí o cara faz uma dessa. Beleza, goleiraço. Goleiro da Copa. Goleirinho da Copa. Tranquilo, né? Putz, e se eu fizer a play que eu falei pra vocês antes de tentar pegar a Kaisa aqui? Pode ser, hein, galera? Bom, enquanto isso... Ladies and gentlemen, recebam! Mais um frangulinho do 7A1, meus queridos. Presente, professor. Mais uma vez aí, cara. Vambora. Deixa eu tentar pegar aqui a Kaisa. Fiz isso com a Trox antes, pessoal. Eu não consegui matar a Kaisa. Talvez eu consiga. Apesar de que agora eu tô de rei. Seria bom contra a Trox. Se antes eu tava de crack, seria bom contra a Kaisa, né? Vamos simplesmente esperar, ó. Um, dois, três. Quezão. Se o alvo estiver isolado, como foi o caso aqui, pessoal, aí o cara só cai duro. Não tem o que fazer. Se ele estivesse junto ali com a Wave, o meu querrico chatearia, ele teria mais tempo de resposta. Mas a hobby é sinistra, irmão. A hobby é sinistra, véi. Eu vou trocar o meu posicionamento. Dessa vez pra cá, ó. Porque ele vai vir, ele vai vir esperto. Ele vai vir colado com a parede aqui, certeza. Ele vai pensar, ah, o cara vai estar ali de novo. E agora eu estou aqui. Ou será que ele já vai embora? Porque a Lux tá lá no midi também. Ah lá, ah lá, ah lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quezão. Tá lá. Morto, irmão. Lido como um livro, brother. Lido como um livro. Ainda saio... Meu Deus do céu, tem uma catarina vindo aqui. Ai, eu vou me arrombar. Vou nada, rapaz. Vou nada. O cara voltou ali, mano. Moleque, será que eu consigo encaixar essa de novo, velho? Não vai dar, né? Pô, três vezes é demais, cara. O cara mandou um porra. Por que isso? Pra que isso? Como assim pra quê? Já viu o que tá acontecendo no meu top, amigo? Ah, filho da... Ele vai guardar, ele vai guardar. Meu amigo, o cara... Moleque, o cara tá embaixo da T2. Ele vai tacar uma skill aqui dentro, velho. Ele vai tacar uma skill aqui dentro. Fudeu, mano. O Kainzano, enquanto isso, roubando toda a minha jungle topside, rapaziada. É F total. Mas não tem problema, não. O cara tá perdendo, fi. É tudo naquele bot ali. Tá perdendo wave, tá perdendo XP, tá perdendo... É tudo. Parei no número da sorte. Moleque, 7-0. Warwick, rapaziada. 7-0, moleque. Como é que nós faz, mano, contra um cara desses? Vamos descobrir, galera. Vamos descobrir. Notem que a Kainzano nem aparece mais no bot. Nem aparece mais. Imagina se ele tivesse quitado. Mas não vai ter quitado, não. Ele tava ali já. Bom, eu falei sobre não fazer grevas, talvez, galera. Não ser necessário, né? Nesse caso aqui, velho, tem um Warwick muito forte, mano. Então eu vou tentar investir o máximo possível em dano. Pra ver se a gente consegue fazer a boa e... Tentar matar esse cara, velho. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É disso que nós estamos falando, rapaz. Precisamos de mais acertos desses. Moleque. Que coisinha boa, hein? Eu vou falar um track pra vocês. Mas eu não imaginei que eu tomaria todo esse dano do Kainzano, tá? O dano que o cara me deu me surpreendeu ali, velho. Na moral mesmo. É óbvio que... Eu não posso ficar brincando com o cara e tal também. Mas, mano... O WQ dele doeu, velho. Na moral mesmo. O WQ do cara doeu, irmão. Nossa. O Warwick tá ali do lado. Fudeu, irmão. Robi neles, irmão. Robi neles, irmão. Troca curta. É conosco mesmo, rapaziada. É conosco mesmo. Nossa, vou morrer na lentidão aqui, hein, cara. Ave Maria, doido. O que se eu passar por aqui e pegar a Lux aqui? Tacando skillzinha ainda. Tá que pariu. Tá que pariu ainda. Fui fazer uma graça ali dando um hit. Não, não a graça. Meu Deus. Fui coçar o nariz aqui. Queria dar um hit ali pra ver se eu estacava o Qzão e matava a Lux no IK ali, velho. Mas não deu certo. Bom, estamos com o Guinsoo, rapaziada. Moleque, viramos legal, tá? A gente tá com 17 participações em 18 kills. Arrisco dizer que... Bom, na verdade, não é que a gente deu a volta por cima, né? É que eu fiquei forte nesse meio tempo. O Zed começou a crescer e o Jin também. Se pá, sim. Demos a volta por cima. Eu ia falar, pô, das 18 kills, 10 são minhas. Só que, porra, das 13, 8 são do Warwick, velho. Ou seja, eu tenho que matar o Warwick. Basicamente é isso. O cara me marcou aqui, velho. Qual foi, amigo? Robi neles, rapaziada. Robi neles, moleque. Não, sério. Nunca vou comparar Robi com Ritmo Fatal. A eficiência da Robi... Óbvio, né? São situações completamente diferentes. Tem nada a ver uma runa com a outra. Ritmo Fatal é troca longa, Robi é troca curta. Não vou falar que eu prefiro Robi do que Ritmo Fatal. Porque aí eu vou estar mentindo e vou estar mentindo muito. Mas, cara, não tem como não falar que a Robi tem o seu valor, né, cara? Na moral mesmo. Ela tem o seu valor. Esse tipo de jogo, onde você consegue forçar essas plays curtas e elas dão bom, óbvio que elas também estão dando bom. Porque, porra, mano, vocês estão vendo que a Robi está fazendo coisa demais, moleque. Eu dei 48 ataques. Porcentagem de ataques certeiro com chuva de lâmina. 114%. Eu não sei nem como isso é possível. Mas, falo pra vocês, senhoras e senhores. Interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Será ser Robi? Será? Ou passará a ser minha runa principal também? Assim como a maioria está fazendo? Há chances, hein? Há chances. Pensando pelo lado de que Mastery, hoje em dia, não tem mais aquele potencial de scaling com ritmo, ou seja, mid late game do campeão, é bem mais fraco? Casinho no primeiro. Bom, a play não poderia ter saído melhor, né? A gente ainda saiu com o Herald. Eu não foquei nele, mas o Zed ali, ou sei lá quem, que acabou pegando sem querer. Ou querendo por querer, né? Talvez. Mas é isso. Rapaziada, essa foi a nossa gameplayzinha de Robi. Gostaram do conteúdo? As duas gameplays no caso, né? Por favor, deixa o like, se inscreva no canal aí. Obrigadão a todos pela presença. E eu espero vocês num próximo vídeo. Essa merda tomou o cop, e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like, pra poder comprar essa merda de volta.